Às vezes referi que queria vir embora porque precisava de ir para a paternária com a cadela e ele só me referia, só me dizia isto, pensasse nisso antes de me mentir. O senhor não tem humildade, o senhor foi mentiroso, portanto agora vou-lhe passar a multa, mas a multa para mim era indiferente, ele ficava com os meus dados, passava a multa e eu seguia para a paternária. Estava para a quadra com a cadela. Exatamente, até porque eles podiam também, ao escutar, me vir atrás e comprovar realmente que tudo o que eu estava a dizer era verdade, se tivessem um mínimo de sensibilidade ao caso. Sim, eu abri a bagageira e inclusive até mostrei-lhe um pano que a estava a confortar e mostrei-lhe que estavam com secreções vaginais, aqueles líquidos pretos e ele disse que não queria saber que a cadela queria era problema meu para eu ter pensado nisso antes de lhe chamar mentiroso e de lhe estar a mentir. E ele disse que não, que eu estava a mentir e eu disse que não, que eu tinha parado e ele perguntou-me se eu lhe estava a chamar de mentiroso, porque estava à validade da palavra dele se eu lhe estava a chamar de mentiroso. Eu disse que em tempo algum que não estava a chamar mentiroso. A minha preocupação era a cadela, porque ela estava mesmo em sofrimento, normalmente elas até costumam ter por parte normal, não foi o caso, tive de ir de urgência. Eu abri-lhe a bagageira, mostrei-lhe e ele disse que não queria saber. Ele foi a operação e a veterinária disse que ela já estava com zonas escuras dentro, deve ter sido de estar ali tanto tempo, do parto a ser preso e efetivamente o das crias já não estava vivo. Eu fui escrever num livro de reclamações deles, penso que é um livro amarelo, é um livro amarelo, não é como os normais e tenho um comprovativo da veterinária que está lá escrito que era que estava em sofrimento, corria risco de vida, inclusive também as crias. E vou-lhe lançar para... Uma queixa. Para a Ministério... Para a Ministério da Interação. Exatamente, isso. Juntamente com o agente, neste caso a guarda, que provocou toda esta situação.